Sirius, ontem passei a mesma coisa que você passou no Vulcano na solo, só que diferente. De você, eu tava jogando arena e tava de suturo e o cara do meu time ficava falando que não tinha tanque. Ué, mas suturo é o que, Andrei? Será que esse cara entende o que é o suturo? O suturo é mago agora, né? Eu acho que você tem que ir lá uma visitinha lá na casa dele, entendeu? Levar uns primos seus aí pra ter uma conversa com esse cara. Ele dá dano mágico. Não, ele é dano físico, ele é guerreiro, pô. Mas ele dá dano mágico. Como assim? Naum. Não, tá. Peraí, calma. Você tá falando o estoque lá, né? Que ele estoca lá o negócio. Não, mas ele tá falando que tá faltando tanque, pô. É que o cara ficou falando que ele tava faltando tanque, que suturo não era tanque. Eu tô falando com ele, suturo é o que então, se ele não é tanque? Falei rolinha, tudo bem. Suturo é minion. Tava navegando no YouTube e vi Paladins, a nostalgia de infância. Vou até voltar a jogar esse jogo esquecido e tão maravilhoso. Smite, Luan. Paladins também tá esquecido e maravilhoso. Tu é o chefe da jungle, né? Só esquecido. Oi? É, é o chapão. Paladins tá esquecido. Entendi nada. Paladins tá só esquecido, maravilhoso. Não, maravilhoso sim, cara. A gente tem que valorizar o nosso passado, Thalisson. Que isso? Já foi maravilhoso. Eita, que HUD é essa? Essa daqui é a HUD do Odisseia de 2016. A Odisseia de 2016 deu uma HUD no tema do Anubis Demônio. E aí, nessa conta que eu tenho, na outra eu não tenho HUD. Essa HUD aqui. Maravilhoso, Thalisson. Maravilhoso, com seu sorriso, por favor. Que me faz morrer, morrer, morrer. Vem cá, me vem. A Sky não merece o Paladins. Eu fiquei com dó do Bomb King, cara. Nossa, eu passei dentro do cara agora. Marvel Snap, bora! Pô, a galera falou que tá da hora, viu? Jogar Paladins hoje em dia me fez chorar pelo fato de você estar morrendo. Pô, eu adorava Paladins. Eu jogava muito também. Mas eu fui mestre no Paladins. Você foi mestre? Eu quase comparei de a noite. Aí sim, pô. Será que ainda há chance? Ah, a Rare tem que lançar um Paladins 2, cara. Na URI ou 4 ou 5. E deixa o pau quebrar. Agora ficou mais, jogava lá, Sirius. Peço mais. Eu gostava de jogar de Berry, que era o meu main. Mas eu gostava de jogar também de Yng. Adorava Yng. Vitor. Vitor era meu dano favorito. Bomb King também. Tinha alguns que eu jogava, mas assim, esses eram os que eu jogava principal. Ah, gostava de jogar de Grok também. Grok, eu adorava Grok. Ah, Hand Nova. Ah, sim. Rookus. É, o Rookus, a Kinesa, né? É, né? Que Snide Punch. Você tá bem, Cassius? Qual o seu gosto e como é o porcentagem de vitória? Tem que ver, CryFenix. Fernando era bom, pô. Fernando, pô. Dogroids. Dogroids não sabia jogar de Dogroids, não. Achava difícil. Ah, deixa eu ver aqui. A partir do... 27 minutos e 8 segundos, Sirius. Beleza. Já vou colocar pra editar aqui. Obrigado, viu, querido? Quando eu for rico, eu vou te falar que eu tenho dinheiro. Tô bem a partir do 27,7, que é melhor. O YouTube dá uns bugs aí, cara. Eu vou cortar essa parte. Não sei, pode ter sido o programa de edição. Eu não conferi. Deixa eu ver até quanto segundo ele fica aqui. Séris. Séris ela é legal, pô. Tá cada vez mais na vala. Que isso. Os caras falando que a Séris é a melhor curandeira. Mal conhece a Ings. Ings explode. Essa sola vai ser interessante, vai. Daqui a pouco... Melhor é o Maldamba. Maldamba, é verdade. Maldamba era bom. Aquela ult dele é OP, cara. Aquela ult dele é igual a do Rumbat. Mas era bom. Bom suporte. O Rumbat dele era OP. Ele jogava ali a poçãozinha ali, ó. Pum. Curava os aliados. O inimigo tomava slow. Ou seja, a tela preta acaba em 30 minutos, puso 7. Beleza. Eu vou dar uma olhada aí, querido. Só terminar aqui. A Moira. Me manda aí anotado, querido, os números, só para eu não esquecer. Terminar aqui. Eu vou colocar para editar lá. Jogando esmalte. Estou jogando esmalte, Cassius. Estou aqui na soda de Kuzemba. Estou aqui na soda de Kuzemba. Boa noite, André. Tudo bem? Pronto. Te mandei. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, Canelas. Hoje é um especial só mago na soda. Eu queria, viu, Morela. Tive que mandar um Kuzemba aqui. Se uma guerra nuclear estourar, acabará a internet. Nesse cenário, o que fazer? Assistir televisão. Ir para a guerra. Embora a gente foi. Brincar de baralho. Dominózinho. Para que você quer? Para que você quer ficar na internet? Quando todo mundo vai morrer, mesmo? Vai jogar um jogo da vida, cara. Vai jogar um Orr. Vai jogar um banco imobiliário. Uau. O Churain começou de Pedra do Vínculo, cara. Não, beleza. É porque eu não chequei. Foi mal mesmo. Assistiu o Vasco perder? O Vasco. Voltar aqui. Eu vou trazer esse item aqui. Aqui eu já mato a minha redução de cura. Oi? Tem vantagem nas fotos, Criza. O Zemba joga muito bem contra ele. Tadinha. Ele vai passar mal agora. Estou voltando armado. Que isso? É. Estou sim. É porque na hora que ele usa A2 e tu usa A2, tu reflete todo o dano. Estou sim agora, cara. Estou chegando armado na Lander, galera. O Zemon gosta de ficar encoxando as pessoas. Ele é grandão. O Vasco me pega. O Vasco me pega. Quase, cara. O que é que o Fenrir me pega, mano? O Zemba está forte? Ele é um personagem muito forte. Ele é um personagem Brazor bem legal. Quase, cara. Eu não tenho uma pergunta, César. Lá no seu vídeo que eu fiquei com dúvida. A Niff, ela não pula a parede agora? Não tinha sido bufada? Não. Ela pula a parede do Odin. Ela pula a parede do Odin. Só a parede do Odin. Ela não pula a parede do jogo. Ah, entendi. Porque se ela pular as paredes do jogo, ia ser muito OP, cara. Falei no Cimento. Boa noite. Tudo bem? E a Nath? Precisa de anticura pro Kuchulaim? Precisa. A regeneração dele é bem alta. E esse é o P, não? A dele ia pular, né? Nossa Senhora. Bara os deuses pulo, porque ela não pula. Ah, mas a Nade, cara. A Nade, Batflips. Baba Yaga, tá boa. Top. Tá boa na solo. Dá pra jogar com ela na solo, sim. A Nade de Batflips. Menina Nade dos Batflips. Podendo pular a parede, cara. Que isso é bom? Que isso? Que isso, cara? Só os canalha. Ah, já era. Não bate. Você mata ele. Aproveitarei e voltei. Voltarei. Você sabe pular igual a Nade? Sei não. Só ela que é capaz de fazer uma atrocidade daquela ali. Cometer um crime daquele. Dar um backflip daquele, assim. Salve, Marcelino. Tá feliz? Porque eu estou... Tô feliz. Mas por que você está feliz? Assim, só pra eu saber. Com esses itens lá, você vai mitigar bastante. Eu vou fazer uma build de mitigação. A gente vai ver quanto vai dar pra mitigar aqui. Eu vou fazer a mesma build, praticamente, que eu fiz no Xinjiang. Pois faz Morgana solo. Morgana. Recuperei minha conta da Steam. Aí sim, recuperou. Boa. Ninguém merece ficar sem conta. Poxa, cara. Precisava voltar, velho. Nossa, é engraçado. É, me falta mana pra bater esses caras aqui. Ainda vou ganhar um sorteio. Vai sim, Shalu. Confia. 2045 é logo ali. Você pode ganhar sim. Eu, inclusive, vou acreditar em você, cara. Você é a minha próxima aposta aí pra vencer os sorteios. Vai, pô. Tem muito sorteio rolando. Tem muito sorteio rolando. Agora ele passa mal, amiguinho. O cara saiu do jogo. Vai por redução de intervalo também sim. Esse próximo item aqui é a capa do Profeta. Eu vou fazer ela. Ela dá 10%. Depois eu vou partir pra mais redução de intervalo até a gente chegar a uns 30%, mais ou menos. Eu vou fazer um escudo no Gladiador. Fiquei muito bolado. Tiraram os itens Brazzers dos subs. Tiraram. Temos. Mas adicionaram aqui o Contágio dando danos. E eles adicionaram também escudo do Gladiador pra Magos, né? O Chulain tá passando fome, tadinho. É um personagem forte, mas o Kuzembo... Aqui eu coloquei dois anti-cura pesado pra ele ali, né? Foi difícil dele regenerar, dele ter um MP5 legal ali pra converter em HP5. Já não regenera tanto assim, mas... Caraca, tá rapidão. Por que ele tá tão rápido assim? Uau, ele comprou agora o... Ele comprou agora o Contágio também. Salve, Fox. Tudo bem? O que mudou no Contágio? Se você tomar o controle, ele dá um dano no adversário. É, o Pugin de Safira é um problema, Fabinho. Você tá bem, Fox, Saboia? Boa noite. Tem que tomar cuidado que agora ele tá com o Contágio também. Isso pode ser um problema pra mim, entendeu? Tsuk Solo! Tsuk Solo é legal, pô. Pô, o Fenrir vai me divar? É. Tudo bem, né? Eu não tinha muito o que fazer, cara. Era só esperar a morte ali, que eram dois contra um. Uma pena. Tsuk Solo dá certo. Dá pra fazer sim, é bem legal. Você fica pokeando o cara toda hora, pokeando ele, pokeando ele, pokeando ele. Quando você vai ver, a vida dele já tá lá embaixo. Agora eu tenho que estocar esse manto. Vambora. Morri pro Fenrir, cara. Droga. Droga. Não era o que eu queria. Tsuk ia descer. É, um pouco mais diferente. É, um pouquinho mais diferente, né? É, um pouquinho mais diferente, né? E aí, Fenrir. Aí. E aí, Fenrir! O que é isso? Não acredito que eu não consegui pegar o cara, velho Porra, meu Preciso de MP5 Agora eu estou na dúvida se eu já vou para uma vestimenta do caçador Eu acho que eu vou para o escudo do gladiador primeiro Porque eu preciso de mais redução de intervalo Mas eu preciso de MP5 também Como estoca a capa do profeta? Você tem que bater nos adversários Tanto físico quanto mágico Você precisa de 15 estoques Você joga habilidades neles e estoca Quando você causar dano com ataque a um inimigo Pode ser habilidade ou ataque básico Você ganha estoque de 2 proteções Correspondente àquele dano do inimigo Se é um cara físico você ganha estoque físico Se é um cara mágico você ganha estoque mágico Com 15 em cada ele evolui Rapidinho você estoca se estiver rolando teamfight Sears, hoje sonhei com a Ista Mas o que ela fazia nesse sonho? Ela assolava alguém? Pô, o cara me ignorou completamente, velho Pô, o cara me ignorou, velho Canalha Bom, já que ele me ignorou Vou ignorar ele também, vou puxar aqui Salve, Gabriel Morim Cuidado aí, moço Vai deixar o sabonete cair, não Vou pegar germes O perigo tá ali, ó Essas teamfights do nada, cara Tipo, beleza, a gente tem que defender Irina Mas... Não precisava, entendeu? Tá em desvantagem Tem que levar Um... Tem que levar Um... Não, não! Tem que levar Tivinha Um... Tivinha Tivinha Hum, zoprificação. Boa. E o Rock? Deu bom, né? Deu bom. Falei dos que rola. Boa noite. Tô jogando ranqueado aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Você dá ver? Esses escudos servem pra quê? Eles diminuem o dano que a torre toma, ô Marcelino. Ele mitiga o dano da torre. Então, pra você dar mais dano na torre, você precisa quebrar eles, entendeu? Tadinho do Fenrir. Ah, comprei a poção. Sei lá, não sei se comprei. Contagem é o item mais forte da Season. Ainda vou fazer um vídeo sobre ele. Contagem é a nova Malha Mística melhorada, entendeu? Meio contrário do LoL. Eu gostei das sacadas que tiveram. Ah, tá. Você tá falando do Inibidor lá, né? Boa noite, Duos. Você tá bem, Duos? Você sumiu. Ah, eu não vou lá não, cara. Eu vou puxar aqui. A teamfight ali tá... Capri vacilou muito. Capri vacilou muito. Capri vacilou muito. Capri vacilou muito. É, amiguinhos A gente segurou o máximo que deu Nossa, ela podia ter ido na Nox Por que ela não foi na Nox What the fuck Nox ficou sem vida Atrás dela A Regis Nossa, cara Se ela vir ali Continua na Nox Não sei se dava pra ela Não sei se ela percebeu Que dava pra ela ficar ali na Nox A Nox tava atrás, né? Tá bom, não tem problema não Eles não levam essa Fenix, eu acho A gente ganhou um certo tempo até Ontem comprei na loja o Suture Queria saber quando vai cair no meu e-mail Me avisa quando comprar, viu? Já vou mandar pra você Desculpa Foi mal, Heitor Quando acontecer isso, vocês me avisam E aí E aí E aí E aí Batei ela no reflete ali. Batei ela no reflete dá 2, já comprei, então eu vou te mandar porque não tem alerta nem nada, eu vou te mandar. Tá sendo muito picado estrelas na área de árvore. Fenrir. Fenrir. Tem uma build OP de Fenrir, testei ela hoje, cabulosa, tô até com medo de passar pras pessoas porque senão as pessoas vão ficar fazendo ela. Ele tá muito forte, tá muito forte mesmo. Desculpa velho, eu vou te mandar. Mandarei para vocês. Não, o Capri, tadinho, ele precisa upar um pouco mais, ele também tá com 10% de edição de intervalo só, complica um pouco para ele essa gameplay, cara. Eu preciso de mais edição de intervalo, eu tô indo para mais 10 aqui, vou fazer 30. Mano, tanquei tudo que tinha ali para tankar, já usaram todas as ultis, é só defender. Não sei nem como eu consegui sair, vai ter vulcano solo hoje, falei pendrax, você viu o vídeo lá. cara, tanquei todas as ultis ali ó, tanquei do Atlas, tanquei da Nox, tanquei da Medusa, tanquei do Atlas, Nox, Medusa. Até, mobei até do Cuchulain, eu tanquei, mano. Pesado, pesadão. Não, não tanquei do cochilagem. Tanquei, né? Você viu o vídeo lá, Open Dragon? Terminar o meu manto espiritual, vou aumentar ainda mais a minha mitigação. Ainda não estoquei a capa do Profeta. Nossa, a DC não tem dano. A build dela. Nossa, a build dela não tem dano, cara. Tadinha. A build dela não tem dano, velho. A build da Insta, velho. A Z, Lâmina do Demônio e Lâmina de King. Deus. Assim, não tô reclamando, tá ligado? Mas, cara, não tem dano, tipo... Não tem dano nessa build. Não tem poder, não tem penetração. O que ela tá caçando? Não tem crítico, tem só a Lâmina de King. Ela só vai contar com a Lâmina de King pra dar dano. Tadinha, mano. Ô, gente. Por isso que ela tá passando fome. Build vegana. Nem as builds vegana, cara. Você viu lá, Pendragon. Ficou da hora, né, mano? Só que os caras estavam me xingando e tal. Bom, vamos ver o que a gente arruma aqui agora. Uma build vegana. Build vegana. Uma cuidada aqui, cara. Os caras tão com tudo ali pra defender. Capri, dá a build pra menina, Capri. Bom, o manto tá pronto, né? O mantinho tá pronto. Boa noite, Gilzone. Tudo bem. E agora o bicho vai pegar, moço. Por quê? Eu tô com 30% de redução de intervalo. Eu só vou precisar fechar o meu inicial ali pra poder... Acho que eu nem vou fazer esse inicial aqui fechado. Não sei. Deixa eu ver como é que tá a regeneração. Não sei se eu faço. Acho que eu vou fazer uma outra coisa. Acho que eu quero fazer um... Não sei, cara. Tem que pensar. O que esse manto dá? Ele vai me dar mitigação daqui a pouquinho. Atena é ok, hein? Atena é simplesmente forte. 3, 0, 10. Fique aí. Atena é muito forte. Olha os fortes, né? Ela é forte. É, manos, não deu, né? Pra descer eu não levo a estrutura. Entrei ali à toa. Tanquei essa porcaria dessa torre pra quê? Não sei. Entrei ali. Não sei o que rolou. Combates carrega. Agora eu não sei se eu fecho esse daqui. Não sei se eu fecho anticura, não. Fazer uma defesa mágica. Pedra do vínculo seria legal. Pode fazer a druida também, né? Posso fazer a pata da druidas. Boa noite, Lopes. Sirius, estou tentando fazer Kim e Zecto pra bater em tanque, só que não sinto que está funcionando com penetração. Cara, falei Marlon. A lâmina de Kim, Lopes, ela ainda é a melhor ferramenta pra bater em tanque, né? Se você não tiver penetração o suficiente. Só que é o seguinte. Não adianta fazer lâmina de Kim se você não consegue ficar dando ataque básico no cara. Então, o que eu recomendo é colocar o Exector mesmo. Porque o Exector vai ser a melhor ferramenta, entendeu? Acho que a lâmina de Kim vai funcionar melhor no ramo do que nos outros caçadores. Atravessar Minion, né? O ataque básico dele funciona bem. Cara, tanquei tudo que podia tankar ali, cara. Vi seu vídeo do servidor BR. Que rádio Silvano era aqui? Você viu? O cara estava em live ainda. Ele me xingou na live dele. Mas não entendi foi nada. Os caras estão com um a menos. Tipo, tinha quebrado a torre do cara. Estava dando um dano absurdo na partida. Estamos com um a menos. Falei, Mika. Boa noite. Tudo bem? Manda só pro meu amigo Tadeu. Que isso, Tadeu. Você está bem, Tadeu? Você está bem, Force? Engraçado que depois de ele ter falado quanta besteira, vocês ganharam a partida, né? Ganhamos. Os caras são muito chatos. E aí, Nox? Entra em choque não, entra em choque não, entra em choque não, cara. Eu já vi um combo, você disse que o cara faz um cinturão, faz aquele outro hit que reflete dano e ativa a tua 2. Quando a Nox der esse silence dela... Nossa, você fica ali em cima. Eu matei ela sim, só que ela estava com pouca vida. Eu ativei a 2 e fiquei lá em cima, cara. Pois é. O steam era o high, isso. Salve, Diego Santos. Pô, esse derreo a P, velho. Estou tirando a minha CNH e está quebrando 1.400. Se eu não passar de primeira, quando posso pegar e refazer 4 vezes até dirigir o valor? Você acha que compensa pagar o quebra ou ir arriscando? O que que é quebra, Diego? Desculpa. O que que é quebra? É nada. Pô, o time não conseguiu levar a Fênix, velho. O que que é quebra, Diego? Com certeza, né, Gilzane? Comprar a CNH? Ai, cara. É difícil isso daí, cara. É arriscado. É, mas sim. Ah, mas eu acredito que você consiga, mano. Se você tem disciplina e tal, eu não recomendo você comprar, não. É arriscado comprar. Confio em você, cara. Não, não, não paga não. Isso daí é corrupção e pode dar errado, entendeu? Mexe com isso não. Não faça coisa errada, não. Confie no seu potencial que você vai conseguir, cara. Se for pego, passar a ser mentira. Não, é. Cara, perigoso isso daí, cara. Perigosíssimo, Diego Santos. Não faça isso. Tenta atirar, cara. Vai tentando atirar. Uma hora você vai conseguir. Eu não passei de primeira também. Salve, Gua. Boa noite. Quem ganhou o sorteio de ontem? Putz, eu esqueci quem que foi. Eu recomendo eles, antes da prova, fazer uma aula extra. É, cara. Tenta atirar. Foi assim que eu tirei. Na época que eu reprovei na minha primeira, eu fiz uma aula extra. Deve fazer a segunda. Mano, o ADC é incapaz de quebrar uma Fênix, velho. Ah, não acredito. Eu vou perder essa partida aqui, velho. De primeira, eu só atirei mal. De primeira, moto, eu tirei de primeiro. De carro, eu tirei de segunda. Vamos ver se ele vem louco. Vamos sentir. Vamos ver. Cara, essa build tá OP pra caramba, velho. Cara, essa build aqui tá OP, mano. Que porra de build é essa, velho? É, não vale a pena tentar comprar não, Diego. O Eduvis ali também tá falando e tal. Eu acho que essa capa aí, ela vai ser nerfada. Você tá muito forte. Solo tank. Ué? Não destoca ela no máximo. Solo tank, cara. Eu tô tankando, mas meu ADC não tá dando dano pra quebrar as paradas, velho. Tá pesada essa build aqui, mano. Tá doendo nos caras. Tipo, eles até desistiram. Você viu que eles estavam com a idade de meses e desistiram? Eles falaram... Não sei se vai dar não, meu irmão. Cara, que build pesada, mano. É... Quem que tá dando muito dano no ADC? Além do... O que eu faço? O Morgana e o Rumbat estão ajudando a dar dano aqui, mas o nosso ADC não tá não. É, então é proteger os dois e abandonar o ADC aqui. Não, mas não tem... Tipo, eu tô da Ivana a Fênix pra ADC quebrar e o ADC não quebra, cara. Finalmente ela matou um cara. O cara fugindo da cozinha. O cara fugindo da cozinha. O que eu falo? O que é isso? Capra, usa essa ult, Capra. O Capra me deixou morrer. É, o Capra treinou. Cara... Ah, fala sério, mano. O cara ainda nem usou a ult nele, velho. Meu Deus do céu, cara. É bot? Não é possível, cara. Porra, é botzão, viu, mano? O Rumbat jogou pra caramba. A outra mirou a ult. Preguiça. Podia ter mandado no Atlas, tinha salvado o Rumbat. Nossa. Cara, não dá não, mano. Meu Deus, que esse cara é burro que entra pra jogar ranqueada, velho. Cara, mano. Depende, o amiguinho consegue depender. Cara, podia ter mirado no Atlas ali pra ajudar o Rumbat e ainda pegar o kill em cima do Atlas, velho. E mirar no Fenrir. Ai, não complica. Aí eles trollaram, né? Ah, louco, mano. Cozemos só, não? Essa lista é muito burra, cara. Joga lá e deixa o pau quebrar. O Rumbat está carregando mesmo. O cara está 19 e 9, velho. Eu salvava o Rumbat e jogava ali em cima do Atlas. Seja o que Deus quiser. Cara, essa build aqui vai dar pra tancar, hein? Ainda mais essa partida está demorando muito. Está chegando em 170k. Sei lá, 200k, talvez. Não, 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 não. Nossa, esta pegou um kill. Tentei entrar na frente ali pro Fenrir Bater em mim e não bater no Rumbates Mas não rosou, cara Mano, que build bosta Não dá dano neirinha, velho Mano, que que é isso, cara? Como é que escreve onde tá seu dano? Não existe essa expressão, né? Que merda, cara Não, o Capri não sabe ultar Ah, é esse Capri maluco que não sabe usar ult, cara Nossa, a build dela não tem dano, velho Olha aqui, moral da morte perdida aqui Onde está seu dano? Onde está, é verdade Onde está, é Onde está, onde está, né? Onde está Por que os gigantes de fogo não aparecem no treinamento? É porque eles ainda não adicionaram, Danilo Eles ainda vão adicionar Eles estão procurando um espaço pra aquele gigante grandão Eles têm que reformular aquela área lá Onde está, onde está, onde está, onde está, onde está? Onde está, 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 onde Onde estão você dano? Não tem sentido, que é você, que é seu. Mano, essa porcaria dessa build aqui é imortal. Os caras desistem de bater em mim, cara. Não tem como, junta 50 caras em cima e eles falam, ah, não compensa. Tá tankando mais que um Hercules? Tá tankando o quê? Não, a intenção era essa, Eduvis, era atrair o time deles pro meu time fazer o splitpush, que meu time não consegue vencer uma teamfight. É uma build pra praticamente tomar porrada, né, Ceres? E aí o resto só finalizaram. Nossa, o Rombatis morreu, droga. Por que você não faz dano nos caras, seu vagabundo? Tem como colocar vagabundo nessa frase aí pra eu falar com ele? É vagabundo, filho. Da f*** que os damage b... Pô, sacanagem. Pode mandar bitch pra ele. Bitch, bitch, do it, bitch. Do damage, bitch. Oh my god, isso é tão ruim. Bad damage, low damage. Bad, bad, bad player. É, no damage, dano baixo, né? O pior é que eu tô tentando arrumar um tempo pra mostrar o inglês aqui. Não, estuda, né? A sua profissão você precisa, pô. Pra você vale muito a pena. Pra todo mundo vale a pena, né? A prefeitura, ela oferece aqui de graça, mano, o curso de inglês básico, intermediário e avançado, mano. É, agora eu faleci, cara. Certificado e tudo. Caraca, tanquei o máximo que eu podia tankar ali, cara. Só que os caras... E vou pra posição de defesa. Coitada dessa medusa. Tô abafando ela, cara. Dá pra chamar vagabundo, vagabundo. Vai rumbates, mete a ult lá. Jogou muito, rumbates. Você é o meu herói. You rock, you rock, you rock, you rock, you rock, you rock. Rumbates foi bem, cara. O ADC é incapaz de matar... Não. O ADC não mata. Skin bonita é essa do rumbates? É a skin... Eu não sei qual que é a temática dela, mas é legal, sim. Eu acho que eu tenho ela. Eu tenho essa skin. Se liga, otário. Fique esperto. Cara, eu lancei uma build... Cara, eu vou passar pra vocês a build de Fenrir, pra vocês usarem que ela é tipo, destrói, mano. Destrói. É de um mermê. Eu não sou o cara dos mermês, cara. Galera, acho que eu vou bater o recorde de mitigação em 250k. Quem acredita, deixa o like. Quem não acredita, deixa a dor e like. Eu vou bater o recorde, mano. Dessa build aqui mitigou. Ela mitigou, cara. Ela mitigou toda. Ela mitiga o dano dela. Ela obrigada, cara. Essa é a sua salvação. Tem você que fazer um serviço sujo aqui primeiro. Amém. Oi. Eu amo a minha senhora. Ganhamos com essa insta e esse cap, eu não acredito, velho. Deus me livre. Faleari, ganhamos, não acredito. E mitigou, viu? Acho que foi a maior mitigação que eu já vi na minha vida, cara. Acho que ninguém nunca mitigou essa quantidade de dano aqui, absurda. Absurda, eu tô até com medo de mostrar pra vocês e vocês copiarem a build, cara. Ó, terminei seis, cinco, quinze e quanto que foi de mitigação? Quantas win hoje? Duas e duas derrotas. Mentira, não foi duzentos não, foi cento e oitenta e seis, cara. Mas foi muita coisa, o cara que ainda mitigou cento e quarenta e um, cara. Porra, que o chulé mitigou pra caramba também, mano. Tchau. Tchau.